Beld Vidar 1, 2, 1 Mais 1 5 12 3 4 2 4 1 1 2 5 5 10 O que é o teu nome de Branco? Henrique. A Casa de Apoio, o Henrique tá doente. Você já fez seu tratamento. Você já tá bom. Né, né? Não é? Não é? É. É. Não é? É. 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 É.